Hoje eu vou preparar um caldo de legumes, que é muito delicioso, fácil de fazer. Você pode usar o que você tiver na geladeira, os legumes de sua preferência, tá? Nessas noites frias é muito bom tomar um caldo bem quentinho à noite. Então eu vou usar aqui, aqui eu tenho duas cenouras médias, descasquei e cortei. Aqui eu tenho três batatas cortadas, aqui eu tenho um pedaço de abóbora, aquela abóbora japonesa, né, kabocha, cortada. Aqui eu tenho uma cebola picadinha, aqui eu tenho os talos da salsinha, eu cortei aqui a salsinha e cebolinha, separei aqui, os talos eu vou usar também. Já nem precisa cortar muito, muito pequeno, tá? Porque vai cozinhar, então vou usar alho e sal, os temperos é a gosto. Então aqui, se você tiver chuchu, você pode usar aquela abobrinha verde, a mandioquinha, você pode usar, tá? Os legumes que você tiver aí e que você gostar. Ou você pode acrescentar os que tá aqui, né? Ou você pode fazer só com os que você tem na sua casa. Então vamos lá para o fogão. Gente, então aqui nessa panela, já liguei o fogo, coloquei um pouquinho de óleo, você pode usar azeite, banha, o que você gostar. Eu vou colocar aqui um pouco da cebola. Vou deixar dar uma refogadinha aqui. Vou acrescentar o alho trituradinho. Aqui tem dois dentes de alho. E aqui eu já vou acrescentar os legumes. Cenoura. Abóbora. Batata. Os talos da salsa, da salsinha. Vou colocar sal. Para já pegar um pouquinho de sal nos legumes. E aqui eu vou acrescentar o alho trituradinho. Agora aqui eu vou acrescentar o alho trituradinho. Colocar a água quente. Gente, eu estou colocando água quente aqui. Eu gosto de pôr água quente para adiantar aqui o cozimento dos legumes, tá? Mas você pode fazer com água fria também. Coloquei a água até cobrir. Agora eu vou deixar cozinhar aqui esses legumes. Até ficar bem cozido, tá? Esse caldo aqui é uma ótima dica para criança que não come legumes. Se você tem uma pessoa em casa que não está com apetite de comer arroz, feijão, você pode fazer um caldo assim de legumes que é nutritivo e é delicioso, tá? Então, é sucesso garantido esse caldo. Gente, os legumes estão aqui cozinhando. Está quase cozido já. Vou deixar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou preparar aqui o frango para mim colocar no caldo. Aqui nessa panela, liguei o fogo. Vou colocar um pouquinho de óleo. Arroz, deixa eu fazer isso. Então, eu vou deixar o meu coração para mim colocar no caldo. Tira mais que eu não me opar. Assim, eu vou deixar o meu coração. E aí E aí Música E aí E aí E aí E aí E aí Um pouquinho de alho misturado. Deixar dar uma murchadinha aqui, uma refogadinha. Aqui eu tenho peito de frango desfiado. É um peito de frango que sobrou de um frango assado em casa. Eu desfiei o peito de frango. Olha, isso aqui é uma sobra de peito de frango assado, tá? Mas você pode fazer com um peito de frango cru, né? Só que você tem que refogar e deixar cozinhar. No meu caso, esse aqui já tá pronto. Só que como ele fica sem sabor, eu vou retemperar ele. Não se perde nada, né, gente? Tudo tem como reutilizar. Nesses tempos de crise, a gente tem que saber não desperdiçar alimentos, né? E criar receitas com o que a gente tem em casa, né? Eu sempre faço causa em casa. Todos gostam. Olha, o peito de frango tá aqui. Dando uma refogada. Vou colocar um pouco de cheiro verde. Pra refogar também. Eu não vou colocar sal aqui. Só no final que eu vou acertar o sal. Porque os legumes já estão cozinhando com tempero, né? Com sal. Os legumes já estão cozidos. A cenoura é o legume mais duro que tem aqui. Se a cenoura estiver cozida, os outros legumes também estão. Agora eu vou desligar o fogo. Gente, agora eu vou bater esses legumes aqui. Com o caldo que cozinhou, tá? Olha. Isso aqui assim já está delicioso. Imagine depois que bater tudo. Pronto. Não vou colocar muito pra não derramar no copo. Vou bater aqui. Dá pra vocês. Olha como fica. Agora eu vou despejar aqui, olha. 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 E vou bater o restante e colocar aqui também. E rende muito. Um legume de cada, você faz bastante caldo. Uma panela cheia de caldo. Agora eu vou deixar ferver um pouco. Pra pegar o sabor aqui no peito de frango. Colocar um pouquinho de chamichurro, temperinho aqui. Vou deixar ferver só um pouco. Aqui, se você quiser mais grosso, aqui, tá bem cremoso, olha. Se você quiser mais ralo, caldo mais ralinho, você pode colocar um pouquinho mais de água, tá? O meu eu vou deixar assim, ó. Bem cremoso. Aí você que controla aí como você vai querer o seu, tá? Olha aí, fica com os pedacinhos de frango. Aqui, muito nutritivo os legumes. E a família toda gosta. As crianças que não gostam de legumes. Vai adorar esse caldo aqui. Façam aí na casa de vocês. Que vai ser sucesso. Desde já, já peço a vocês, se tiver gostando do vídeo, já deixa aí um like para ajudar o canal. Vai ajudar muito, tá? Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilha aí com os familiares e amigos nas redes sociais. E seja todos muito bem-vindos aqui no canal. Olha, já está começando a ferver. Vou deixar ferver um pouquinho e já vou desligar. Olha, gente, já está fervendo. Eu vou desligar o fogo. Já olhei o sal. Tá ótimo. Por isso que eu coloco os talos da salsinha para cozinhar junto. Porque como vai bater tudo no liquidificador, não tem problema. Porque não vai mostrar os talos. Esse verdinho aqui já é o cheiro verde que eu coloquei na final. Então, pode aproveitar os talos da salsinha, tá? Para fazer caldo. Aqui eu vou desligar o fogo e aqui é só servir. Quentinho. Nessa noite fria é delicioso. É mais saudável do que comer arroz e feijão à noite, que é pesado, né? Um caldo assim é mais leve e nutritivo. Vou desligar o fogo, olha. Vou pegar com a concha para mostrar para vocês. Cremosidade que fica esse caldo, gente. Vou desligar o fogo. Olha. Olha que delícia isso aqui. Olha. Olha que delícia isso aqui. E o vídeo de hoje é esse delicioso caldo de legumes com peito de frango delicioso. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha, aquele like para ajudar o canal. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vou ficar aqui saboreando esse caldo delicioso. Servidos. Tomar caldo. Tchau. 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 Tchau.